Olá, bom dia, eu sou Carla Wattier. Hoje é segunda-feira, 6 de maio. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Começam hoje as inscrições para o Enem. Provas serão realizadas em novembro. No dia D de mobilização contra a gripe, mais de 41 mil postos de saúde em todo o país disponibilizaram a vacina. A campanha continua até 31 de maio. Nova Previdência, Comissão Especial da Câmara, define cronograma de trabalho. Expectativa é votar o texto em junho. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos e nós também estamos ao vivo pelas nossas redes sociais. O Colégio Militar do Rio de Janeiro está completando 130 anos. Foi o primeiro criado no país. E para homenagear esta instituição, houve lançamento de selo e de medalha comemorativa. Nós vamos então até o Rio de Janeiro conversar com o repórter Maurício de Almeida, porque o presidente Bolsonaro participou dessa cerimônia. Olá, Maurício, bom dia para você. Olá, Carla, bom dia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou por volta das 8 horas da manhã aqui no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Como você falou, foi a primeira instituição de ensino militar do país, fundada ainda na época do Império, em 1889. Bolsonaro foi recebido com uma salva de tiros de canhões com 21 tiros e também pela banda do Colégio Militar, que tocou a canção do herói, que é tema da Brigada Paraquedista, da qual Jair Bolsonaro fez parte. Depois, Bolsonaro veio até o pátio principal do Colégio Militar para participar da solenidade e comemoração dos 130 anos do Colégio. Ele condecorou alunos que se destacaram. Atualmente, cerca de 2 mil estudantes participam das atividades acadêmicas aqui do Colégio Militar, entre o sexto ano do ensino fundamental e o terceiro ano do ensino médio. Quando eles concluem o ensino médio, podem tentar uma vaga em uma faculdade civil ou então tentar ingressar em uma das escolas de formação para oficiais das Forças Armadas aqui do Brasil. Durante o evento, ao lado do vice-presidente da República, general Hamilton Morão, o presidente Bolsonaro lançou um selo e uma moeda comemorativa sobre os 130 anos de fundação do Colégio Militar. Ele também colocou uma coroa de flores no túmulo do Tomás Coelho, que foi o fundador do Colégio aqui no Rio de Janeiro. Bolsonaro discursou e falou sobre a importância do ensino militar para a formação dos brasileiros e prometeu instalar pelo menos uma escola militar em cada capital brasileira. A maior escola vai ficar em São Paulo, ela vai funcionar no campo de Marte. No Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro retorna para Brasília, onde à tarde está prevista uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Estamos na Brasília, Carla. Obrigada, Maurício, pela sua participação. E como o Maurício já adiantou no discurso, o presidente Bolsonaro disse que os colégios militares são um exemplo e serão implantados em cada capital do país. Dá uma olhada. Os colégios militares são exemplos de ensino de excelência para a educação brasileira. Queremos mais crianças e jovens estudando nesses bancos escolares. Respeito, disciplina, amor à pátria são fundamentos importantes desses colégios. As escolas militares honram todos os brasileiros, destacando-se nas avaliações da educação básica, algumas liderando o ranking nos Estados. Pretendemos, junto ao Ministério da Defesa e da Educação, implantar um colégio militar em todas as capitais do Brasil. E do Rio de Janeiro, a gente volta à Brasília, porque esta semana será de muito trabalho para os deputados da Comissão Especial que analisa a nova Previdência. Quem está por dentro desse assunto é a nossa repórter Selma Dias. Selma, depois de uma semana mais curta por conta do feriado, agora é força total, né? Bom dia. Oi, Carla. Isso mesmo. Bom dia a você e a todos. Olha, o Congresso sempre fica esvaziado ali na segunda-feira, que é quando os deputados estão retornando dos Estados. Mas amanhã, a Câmara tem reuniões convocadas em 21 comissões, com destaque para o primeiro dia de trabalho da Comissão Especial da Previdência. Os 49 membros do colegiado vão começar a discutir, então, o plano de trabalho do relator, o deputado Samuel Moreira, e também analisar mais de 100 requerimentos que foram apresentados até agora. Em sua maioria, são sugestões de nomes para serem ouvidos nas audiências públicas a partir deste mês. Antes dessa reunião, o presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos, vai ter um encontro com deputados da minoria e da oposição. Ele quer abrir ali um canal de diálogo permanente com todos os parlamentares. Amanhã, tem também a expectativa de instalação daquele gabinete de inteligência do governo que foi anunciado na semana passada. Esse gabinete funcionaria de terça a quinta-feira, com a presença de técnicos do Ministério da Economia. O governo quer manter aquela previsão inicial de economia que ultrapassa R$ 1 trilhão em 10 anos. Para isso, vai ter que brigar pela aprovação do texto integral ou, pelo menos, evitar alterações em pontos que têm ali impacto financeiro. Esse convencimento dos parlamentares acontece dia a dia, com a mobilização de parlamentares da base, também de ministros, integrantes da equipe econômica e do próprio presidente Jair Bolsonaro, que já vem fazendo esse trabalho pela aprovação da reforma da Previdência. Essas são as expectativas para o Congresso nessa semana. Carla, eu volto com você. Está certo, Sema. A gente segue acompanhando. Muito obrigada pela sua participação. E olha, as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, começam hoje. Vamos, então, até a nossa redação em São Paulo conversar com o Ricardo Ferraz, que tem informações para a gente. Oi, Ricardo. Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O sistema do Enem será liberado daqui a pouquinho, logo mais às 10 horas da manhã, pelo Inep e ficará disponível até 23 horas e 59 minutos do dia 17 de maio, pelo horário de Brasília. Os candidatos interessados em fazer o exame devem acessar o site enem.inep.gov.br. A inscrição será confirmada após o pagamento da taxa de R$ 85,00, que deverá ocorrer até 23 de maio. Quem solicitou a isenção do pagamento também precisa se inscrever. Esse ano, os candidatos poderão incluir no formulário uma foto e o nome do pai. As solicitações de atendimento especializado para deficientes também devem ser feitas durante a inscrição e terão de ser comprovadas pelos candidatos. As provas acontecem em dois domingos, 3 e 10 de novembro. O exame é formado por quatro provas objetivas, conceito em teta de questões, além de uma redação. O cronograma completo e todas as informações necessárias estão disponíveis no site do Enem e no aplicativo, que pode ser baixado nas principais plataformas de tablets e também de celulares. Carla. Obrigada. Está dado o recado então, Ricardo. Obrigada. E atenção, termina hoje o prazo para que eleitores que não votaram nem justificaram nas eleições regularizem a situação junto à justiça eleitoral. As informações direto de São Luís com o repórter Alberto Pantoja. Os eleitores que não votaram e não justificaram a ausência às urnas nos três últimos pleitos, sendo cada turno considerado uma eleição, tem até hoje para comparecer à justiça eleitoral e evitar o cancelamento do título. Para regularizar a situação, além de pagar multas, o eleitor deve ir até um cartório eleitoral munido de documento oficial com foto, comprovante de residência e título de eleitor se o tiver. No país, são mais de 2,6 milhões de pessoas em situação irregular. E a consulta aos dados cadastrais pode ser feita por meio do portal do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Mais de 41 mil postos de saúde de todo o país estiveram abertos no último sábado, dia D de vacinação contra a gripe. A campanha vai até o dia 31 de maio e a meta do Ministério da Saúde é vacinar 59 milhões e meio de pessoas. Desde que completou 60 anos, seu Luiz participa da campanha de vacinação contra a gripe. Eu já peguei uma gripe brava esse ano, entendeu? Tenho 20 dias gripado, mas... Eu faço isso, mais ou menos, uns 12 anos. Isso é proteção. Com o inverno se aproximando, época em que a circulação do vírus aumenta, o governo promoveu o dia D da campanha em todo o país. A intenção foi alertar a população sobre a importância da imunização contra a gripe. Meu pai é cadeirante, minha mãe tem 91 anos, tem dificuldade de locomoção. Desde que eles começaram com essa vacinação, já melhorou bastante a saúde deles em termos de gripe, em termos de resfriado. Então, todo ano eu trago. Nessa idade, uma simples gripe pode evoluir para coisas mais sérias, então a gente nunca deixa de trazer. No Rio de Janeiro, a ação contou com a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, neste posto itinerante que foi montado no Leme, na zona sul da cidade. Mandetta lembrou que só este ano, a gripe já matou 36 pessoas no Amazonas em apenas 20 dias. Por conta dos episódios, a vacinação no estado teve que ser antecipada. Eu espero que os brasileiros dos outros estados não tenham que passar por perda na família, por perda de gestante, por perda de criança, por perda de pessoas que poderiam se prevenir tranquilamente e ajudar a fazer o cordão de bloqueio, já que a gente não pode vacinar os 210 milhões de brasileiros. O público prioritário são crianças de 1 a 6 anos, gestantes e mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias. Mas a vacina também é destinada a maiores de 60 anos, profissionais da saúde, da segurança pública e do sistema prisional, além de professores, indígenas, pessoas com doenças crônicas, adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e presidiários. A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar 59 milhões e meio de pessoas até o dia 31 de maio. Este ano, a vacina produzida foi atualizada em laboratório. Agora, ela protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no Hemisfério Sul no último ano. A determinação foi da Organização Mundial da Saúde. Esta vacina, ela tem uma duração de proteção de apenas um ano, cerca de um ano, e também porque existe a modificação da composição da vacina. O Itamaraty divulgou nota sobre o lançamento de centenas de foguetes da faixa de Gaza contra território israelense no fim de semana. No texto, o governo brasileiro repudia o ocorrido e diz que nada pode justificar o lançamento indiscriminado de foguetes que tem como alvo a população civil. A nota continua afirmando que a ofensiva provocada por militantes que controlam a faixa de Gaza e a reação israelense já deixaram 27 mortos e dezenas de feridos. O Brasil expressa condolências às famílias das vítimas e deseja a recuperação dos feridos. O governo brasileiro se manifesta pelo fim imediato de todos os ataques e afirma seu apoio aos esforços em andamento para reduzir a tensão em Gaza. Não houve anúncio oficial de cessar fogo de nenhum dos lados, mas os intensos combates dos últimos dois dias pararam repentinamente nas primeiras horas da manhã de hoje e os moradores voltaram à rotina. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Bom, a semana está começando, né? Vamos então dar uma olhadinha no mapa, né? Temos aqui em Macapá e São Luís, o tempo é nublado e com pancadas de chuva. Em Goiânia e Belo Horizonte, possibilidade de chuva à tarde. Em Florianópolis, pancadas de chuva também à tarde. E agora vamos às temperaturas mínimas e máximas, né? Rio de Janeiro, nós temos mínima de 20 e máxima de 34 graus, 80% de possibilidade de chuva. São Paulo, mínima de 19 e máxima de 28 graus, 80% também de possibilidade de chuva. E aqui em Brasília, capital do país, nós temos mínima de 18 e máxima de 28 graus, com 20% de possibilidade de chuva. A segunda principal forma de transportar produtos e mercadorias no Brasil é por meio das ferrovias, que interligam quase todo o país. 15% das cargas passam pelos trilhos e pelas mãos de profissionais responsáveis por toda essa movimentação. O trem chefiado por Eva faz o caminho de São Luís, a cidade paraense de Parauapebas, em 14 horas. Praticamente o mesmo tempo de ônibus. Você vive várias experiências aqui dentro, né? Não é simplesmente transportar pessoas. E como a capacidade de lotação é maior, a passagem custa metade do preço. A lógica é a mesma para o transporte de cargas. Pelas ferrovias passam produtos de exportação e importação, importantes para a economia do país. Aqui em QPM a gente trabalha com fluxo de transporte de grãos, de celulose e trabalha também com combustível. A gente trabalha para isso, para mudar a logística do Brasil, trabalhando com esse tipo de produto. 60% das cargas do Brasil são transportadas pelas rodovias. O país tem mais de 1 milhão e 800 mil quilômetros de estradas e apenas 29 mil quilômetros de ferrovias. Um tipo de modal que poderia dar mais agilidade e tornar o custo de vida mais barato. Apesar de não ter muita malha ferroviária no Brasil, mas ela está mostrando o seu valor, né? Com todas as suas cargas transportadas, com o seu volume que ela apresenta todos os anos, né? Para estar conseguindo já mostrar para o Brasil que a operação ferroviária tem o seu valor. O Brasil em dia termina aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Obrigada pela companhia, eu volto amanhã. Uma boa semana. Tchau. 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 Tchau.